Se trocou de carro, adquiriu um novo veículo, precisa fazer a transferência e, obviamente, a vistoria. Então vem para Joinville Vistorias Veicular. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Fábio. Então, aqui na Joinville Vistoria, você faz o seu laudo de transferência, que é um laudo que é obrigatório no DETRAN para você transferir o seu veículo. Nós temos também pesquisa de leilão, sinistro, vistoria cautelar, que é um tipo de serviço bem procurado em grandes cidades, grandes centros como São Paulo, por exemplo. A maioria das pessoas que vai adquirir um carro, ela procura uma vistoria cautelar, justamente por precaução, para não ter uma surpresa futuramente com o seu veículo, porque muitas vezes pode ser um veículo clonado, um veículo que teve alguma batida grave. Então você, olhando o carro, parece que está tudo bem com ele. Mas quando você faz uma vistoria cautelar, que ela olha os vidros, o motor, o chassi, o assoalho do carro, a lataria, se teve alguma batida muito grave, então tudo isso você consegue verificar numa vistoria cautelar. Você recebe um laudo mostrando que o teu carro realmente está de acordo com o que você está comprando, que é um carro inteirinho, um carro com tudo correto, para você ser feliz com o seu veículo. É a segunda empresa do Estado, há 10 anos no mercado, completando 10 anos agora, e oferecendo tranquilidade, comodidade, facilidade e rapidez para o atendimento. Isso mesmo, Fábio. Nós estamos, completamos agora em julho, 10 anos no mercado, somos a pioneira aqui em Joinville, a segunda no Estado. Aqui nós temos salinha de espera, então o cliente chega, toma um cafezinho, fica à vontade, enquanto é feita a vistoria do carro dele, né, em menos de meia hora ele consegue fazer o laudo de transferência, né, a cautelar é um pouquinho mais demorada, porque ela, como o nome mesmo disse, ela é mais cautelosa, né, são mais itens para serem verificados, mas aqui você tem a comodidade, né, de fazer o laudo, sair com o laudo na mão, ir aqui no Detran, que é bem pertinho, e já conseguir dar entrada na sua transferência. Ao lado do Detran, uma empresa credenciada pelo Denatran, com muita experiência, oferecendo o melhor serviço do ramo. Isso mesmo, bem pertinho do Detran, né, nós temos estacionamento aqui também, o cliente quiser fazer o laudo e já deixar o carro aqui no nosso estacionamento, já pode ir ali no Detran, dar entrada no processo, e no mesmo dia, no mesmo período, ele já consegue resolver a vida dele. Rua Almirante Barroso, bem ao lado do Detran, telefone? Telefone 3029-1200, WhatsApp 999-16-3100. Trocou de carro? Precisa da transferência e, obviamente, da vistoria. Então vem, para Joinville, Vistoria Veicular.